Fala meus amigos, eu estou com o meu amigo Alessandro da Loteria Audiota, o rei do bolão que mais uma vez deu um super prêmio para os seus apostadores. Que prêmio foi esse Alessandro? Isso mesmo, olá pessoal, a gente está aqui o bolão aqui ontem, pagamos o prêmio principal da Lotofácil 15 dezenas, esse bolão da Loteria Audiota, um bolão de 18 dezenas, o prêmio principal foi 2.280.000 aonde foi dividido para 18 apostadores, cada um vai levar para casa 127.000 reais no bolso está aqui o registro da Caixa Econômica, o local da sorte, Loteria Audiota, 18 pessoas está aqui a foto, 127.000 reais, o apostador investiu 150 reais e levou para casa 127.000 reais Que maravilha, mas você que acompanha aqui o nosso trabalho, sabe que não é a primeira vez que a Loteria Audiota, com os bolões exclusivos e premiados, deu esse prêmio, teve um prêmio de 105 milhões, não foi assim? Exatamente, o ano passado, o prêmio da Mega Sena principal, 105 milhões, foi distribuído para 35 apostadores, um bolão também, ao custo de 100 reais, e cada um levou para casa 3 milhões de reais sozinho, um bolão oficial Caixa também, aqui na Loteria Audiota, aqui em Fortaleza, é uma agência física credenciada pela Caixa Econômica, aonde nós vendemos o bolão oficial Caixa, e você que mora aqui em Fortaleza, região metropolitana, mandando deixar seu bolão na sua casa, você chama aqui no WhatsApp que está aparecendo na tela, mandando deixar seu bolão na sua casa, e se você mora no interior do estado, ou do estado, você liga, compra seu bolão, e a gente endossa aqui, no verso do bilhete, o nome completo e o CPF, onde lhe dá a garantia que somente você pode receber seu prêmio na Caixa Econômica, nós temos mesmo aqui, estava aqui no cofre da empresa, quatro bolões desses, de pessoas de outros estados, e estão vindo agora, vindo pegar o avião e vindo buscar seu bilhete, só buscar o dinheiro, só buscar o dinheiro, isso foi uma viagem boa, agora você está aí na sua casa, meu Deus do céu, puxa vida, eu não sabia disso, perdi a chance, perdeu nada, porque vinha aí um super prêmio, na Quina de São João, que é 170 milhões, e os bolões aqui da Loteria Odeota, já estão feitos e estão vendendo, né Alessandro? 170 milhões, é uma campanha especial da Caixa Econômica, da Quina de São João, que não acumula, certo? O sorteio é 26 de junho, e nós já saímos na frente aqui na Loteria Odeota, já registramos o bolão oficial Caixa, já estamos aqui na lousa aqui, temos meio milhão de reais de bolões, para você escolher, você pode escolher, temos de 99 reais a 2 mil reais vários, temos 40 jogos de 15 dezenas, temos mais de 200 jogos de 14, 13, 12, 11, 10 e 9, para todo o gosto do apostador, chama aqui no telefone que está aparecendo agora, as meninas lhe mandam a foto do bolão, você escolhe, investe na sorte, a gente manda para o index aqui, que você mora no outro estado, e no dia do sorteio, você estará com o seu bolão oficial Caixa aí, para concorrer, então é um prêmio sensacional, o bolão oficial Caixa já está registrado. Show de bola, está esperando o que então, para saber muito mais, sobre todos os produtos diferenciados, em relação a Loteria Odeota, você logo se inscreve aí, no canal da Loteria Odeota, ativa o sininho também, para assim que a gente soltar uma novidade, você ser o primeiro a vir fazer o seu bolão, não perde tempo não, vem para cá, porque aqui é pé quente. Inclusive é um vídeo da Quina de São João, que a gente prometeu de dar detalhe de todo o bolão, a qual que o valor, mas aqui pagamos o prêmio, estamos atendendo os clientes aqui, e a segunda-feira a gente vai soltar esse vídeo para vocês, detalhando todos os nossos bolões, então não perde tempo, vem com o rei do bolão, a sua sorte vai mudar!